Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. A verdade é que era uma coisa que eu não queria contar pelo telefone. Eu prometo que não vai se arrepender. Você põe esse mesmo empenho em tudo que faz? Em tudo. Ah, não, mas isso não é desculpa. Você devia ter me ligado. E por que essa moça ficou na Itália? Por que você não me avisou? O seu noivo vai ficar fora alguns dias, só isso. Mãe, ela ficou na capital, na casa do pai dela. Ela se ofereceu pra me acompanhar ao povoado, mas eu pedi que ela não vier. Mas se ele decidir não voltar? É claro que não. Todo mundo sabe que ele foi falar com a mãe dele sobre o casamento com você. Podia ter falado por telefone. Pode ser que tenha feito certo. Mas eu não entendo. Como foi? Quando? Que horas? Olha, filha. Se o Damião foi pessoalmente falar com a mãe dele, é porque era urgente falar desse assunto com ela. Eu pensei que você estava fazendo o seu doutorado e aquela moça foi... O que você tem? Está muito distraída. Para a Itália, para fazer alguns cursos de arte, sei lá o quê, eu já nem me lembro. Mas eu nunca imaginei isso, Damião. Eu só não entendo por que está tão surpresa. Nada, Dinda. Eu estava aqui pensando em outra coisa. Diga os seus pecados. Eu sou culpado, padre, de não ter me confessado nem comungado desde que eu era um garoto. Teve problemas de novo com seu pai ou com a Carmen? Não. O que foi? Eu também não tenho ido à missa. E essa é a primeira vez, depois de tantos anos, que eu entro numa igreja. Elisa! Elisa! Elisa, adivinha? Agora eu tenho um emprego. O que o senhor acha, padre? Mas por que, filho? Por quê? Porque eu nunca encontrei um padre tão bom como o meu tio Lúcia. Ai, dona Branca. Perdão, não falei com a senhora, mas é porque eu estou muito emocionada. Não se preocupe. Como você mudou, meu filho? E quando você chegou aqui? Ontem à noite. Ontem. Ai, meu Deus. Bem, agora eu entendo porque era pouca coisa que oferecemos aqui, não é? Conseguimos acabar com a praga que estava consumindo as pimentas. Puxa, que bom. Ah, não. Não, dona Branca. Não, isso não é verdade. O problema é que ele... Eu acabei de dizer que matamos a praga que estava a ponto de arruinar a colheita e o senhor diz apenas, puxa, que bom. Veja bem como fala, rapaz. Não, não, patrão. Eu não podia aceitar o emprego que estava me oferecendo só porque queria me fazer um favor, dona Branca. Porque eu já estou cansado dessa apatia em que vive. E não é só aqui na plantação, não. É com a sua filha também. Já chega, Gael. Não, 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 não. Não me diz isso. Não me diz uma coisa dessas. Quem é você para me dizer como eu devo me relacionar com a minha filha? Relacionar? Para de ficar tomando o tempo do Damião, tá? Não, tudo bem. Não se preocupe. Paulo chora de felicidade ao poder conhecer os seus filhos. Lorena vai convencer Augusto a aceitar o compromisso entre Paulo e Esmeralda. Pois do contrário, ele terminará na prisão. Augusto contrata um fotógrafo para que tire fotos de Esmeralda com outro homem, para fazer parecer que ela mantém relações com ele. Esmeralda vai ser capturada e levada para um quartinho, onde um homem vai dopá-la e assim vai cumprir o que Augusto lhe pediu. Ao descobrir que Esmeralda está desaparecida, Paulo vai reclamar com seus pais e diz saber que eles têm algo a ver com tudo o que está acontecendo. Na casa de Silencioso, Paulo vai receber algumas fotografias em seu celular, onde ele vai ver Esmeralda com um outro homem. Damião vê as fotos e diz que tudo não passa de uma grande armadilha. Esmeralda vai acordar muito confusa e vai para a casa de Silencioso. Ao chegar lá, ela encontra Paulo, que preocupado vai perguntar a ela se a moça está bem. Silencioso, furioso, vai dizer que tem certeza de que o que aconteceu é obra de Augusto e Lorena e que agora haverá uma grande guerra entre eles. É, minha gente, a Esmeralda vai dizer a Jacira que se encontrou com Paulo no barranco e que lá os dois se beijaram apaixonadamente. Silencioso vai visitar Dona Rita porque ela sabe algo que lhe interessa. Dona Rita vai o levar para a cabana de Perla para que ele a veja. Silencioso vai se surpreender quando ver Perla. Mariano diz a Paulo que sobre a reunião que seus pais farão para anunciar o seu compromisso com Esmeralda e que eles apenas farão uma exigência para Silencioso e não terem aceitado. Virgínia diz a Centavinho que não podia sair de casa pois seus pais a trancaram. Mariano diz a seus pais que ama Esmeralda e que vai lutar para conquistá-la. Augusto vai pedir para que ele esqueça essa mulher de uma vez por todas. Mariano vai convencer Mônica a lutar para recuperar o amor de Paulo. Eugênia vai dizer à filha que Paulo não a merece, mas que ela deveria se vingar do rapaz. Silencioso leva Perla para sua casa e diz que a ama e que se sente muito feliz por ter recuperado o amor de sua vida. Esmeralda vai se surpreender quando o Silencioso disser a ela que Perla é sua esposa. Silencioso diz a Esmeralda que Perla na verdade se chama Branca e que ela é sua esposa e eles tiveram uma filha chamada Renata. Esmeralda diz que agora que ele encontrou Branca deveria procurar Renata para ser feliz. Assim poderia deixar de lado sua vingança. Silencioso responde que Branca perdeu a razão. Mais do que nunca agora ele deseja se vingar dos Martins Negriti. Perla diz a Esmeralda que está muito feliz por ter encontrado sua família. E como segredo diz que ela é sua filha. Esmeralda diz a ela que nada a faria mais feliz, mas que está certa de que eles não encontraram Renata. Silencioso diz a Perla que está feliz por encontrá-la e quando limparem seu nome dirão a Esmeralda que ela é Renata, a filha perdida dos dois. Domênico fica furioso ao chegar em seu comércio e se dar conta de que foi roubado. Durante os preparativos da festa de compromisso de Paulo e Esmeralda, Augusto diz a Paulo que seus problemas com Esmeralda vão se solucionar a partir deste dia. E que muitas desgraças acontecerão à família. Domênico procura por Garrancho e o ameaça com uma arma. Inês propõe a Garrancho que comecem a assaltar casas. E a primeira será a casa de Paulo. Chega o grande dia da festa de compromisso de Paulo e Esmeralda. É isso aí pessoal, tudo isso e muito mais você sempre acompanha aqui no nosso canal Novelas e Cia. Curtam, comentem e compartilhem os nossos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.